Bonde de 90 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 O meu juízo, que já sumiu Uma desceu, outra subiu Vou te encontrar, vou te encontrar Pra me fazer pirar, pra me fazer curar Senta, teu preto não aguenta Delícia, vem cá, senta Senta, 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 senta Delícia, vem cá, senta Vem cá, senta, 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 senta Vem preta, vem cá Deixa eu encostar, princesa Na sainha pequena Vem preta, vem cá Deixa eu encostar, princesa Na sainha pequena Bonde de noventa Bonde de noventa Não sei seu nome, mas tudo bem Se tu quiser, vem, vem que tem Bom te encontrar, bom te encontrar Pra me fazer pirar, pra me fazer pirar O meu juízo, que já sumiu Uma desceu, outra subiu Bom te encontrar, bom te encontrar Pra me fazer pirar, pra me fazer pirar Por isso Senta, teu preto não aguenta Delícia, vem cá, senta Bom de que noventa Senta, 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 senta Delícia, vem cá, senta Vem cá, senta, 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 senta Vem preta, vem cá Deixa eu encostar, princesa Na sainha pequena Na sainha pequena Vem preta, vem cá Vem cá, deixa eu encostar, princesa Na sainha pequena Bom de de noventa Bom de de noventa Bom de de noventa Eu tô chegando Pra encontrar minha princesa De vestidinho, coladinho E parecendo uma deusa Eu tô chegando no baile Pra encontrar minha princesa De vestidinho, coladinho Tá de unha decorada Toda, toda ela é mais gostosa Um sandalinha De salto alto Corpo indefinido Bom de de noventa Bom de de noventa O olhar é irresistível Já é linda Sem maquiagem A sua beleza É incomparável Dinheiro nós tem pra gastar Pra zoar e curtir de montão Essa novinha merece Tudo que é luxo Caro e bom Vem De camarote ela tá Área VIP Só curtição Bebida, bonde das amigas Só top de linha Sem comparação Bom de de noventa Tô chegando no baile Pra encontrar minha princesa De vestidinho, coladinho E parecendo uma deusa Eu tô chegando no baile Pra encontrar minha princesa De vestidinho, coladinho E o DJ tá ligado Que eu vou pedir pra tocar Essa batida envolvente Só pra eu ver ela dançar Bom de de noventa Dança em seu buzino Só pra me deixar pressurado Essa novinha é insaciável E quando eu encontro eu percebo Que ela vem da minha direção Vem com o MC Bial Que esse baile tá muito bom Se aproxima pra perto de mim Igualzinho cena de novela Pede pra subir no palco Pra cantar funk pra ela Bom de de noventa Pede pra subir no palco Pra cantar funk pra ela Vem com o MC Bial Eu tô chegando no baile Pra encontrar minha princesa De vestidinho, coladinho E parecendo uma deusa Eu tô chegando no baile Pra encontrar minha princesa De vestidinho, coladinho Eu tô chegando no baile Pra encontrar minha princesa De vestidinho, coladinho E parecendo uma deusa Eu tô chegando no baile Pra encontrar minha princesa De vestidinho, coladinho Jacqueia Eu tô chegando no baile Eu tô chegando no baile Eu tô chegando no baile E aí, eu tô chegando Pode de noventa Ela é bonita, cintura fininha, de salto e sainha Ela é bonita, no relaxo e quita, ela me excita Já mandei a fita, mas ela me evita, mas eu tô na pista Pode de noventa Ela é diferente, eu que quarente, vem que a chapa é quente Tem experiência, já sofreu na vida, é mulher guerreira Eu não tenho nada não, eu não sou de ostentação Mas te dou meu coração, quero você pra mim Quero você pra mim Quero você pra mim Quero você pra mim Quero você Quero você Aqui perto de mim Pois com você eu vou até o fim Quero você Quero você Quero você Quero você Ela é bonita, cintura fininha, de salto e sainha Ela é bonita, no relaxo e quita, ela me excita, quero você pra mim Já mandei a fita, mas ela me evita, mas eu tô na pista Ela é diferente, eu que quarente, vem que a chapa é quente, quero você pra mim Quero você Quero você Quero você Quero você Aqui perto de mim Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você Pra mim Quero você Hoje de noventa Ponte de maleta Ponte de noventa Ponte de noventa Cintura de mó Ela dança e é bó Ponte de noventa Cintura de mó Ela dança, ela dança, dança e é bó Novinha de sedução Ela adora saber que pode Me tirar da razão Novinha de sedução Ela adora saber que pode Me tirar da razão Ponte de noventa Se dá ideia, deixa ver Se porém me dou condição na mal Obrigada quando ela entende Ao pente, ao pente, ao pente Ela me tem nas mãos Se dá ideia, deixa ver Se porém me dou condição na mal Obrigada quando ela entende Ao pente, ao pente, ao pente Ela me tem nas mãos Ponte de noventa Novinha de sedução Ela adora saber que pode Me tirar da razão Novinha de sedução Ela adora saber que pode Me tirar da razão Ponte de noventa Vem, 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 vem Senta, senta e rebola Ponte de noventa Vem, 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 vem Novinha de sedução Ela adora saber que pode Me tirar da razão Vem, 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 vem Novinha de sedução Ela adora saber que pode Me tirar da razão Ponte de noventa Se dá ideia, deixa ver Se porém me dou condição Na madrugada quando ela entende Ao pente, ao pente, ao pente Ela me tem nas mãos Se dá ideia, deixa ver Se porém me dou condição Na madrugada quando ela entende Ao pente, ao pente, ao pente Ela me tem nas mãos Novinha de sedução Ponte de noventa Ela adora saber que pode Me tirar da razão Novinha de sedução Ela adora saber que pode Me tirar da razão Bonde de 90 Bonde de 90 Seqüência da mulherada Bonde de 90 Bonde de 90 Que novinha é essa Que vai dançando Eu fico viajando nela Que novinha é essa Que vai dançando Eu fico viajando nela Bonitismo, lembra? Eu fico viajando nela Toda vez que ela rebola Acho que essa novinha Tem a cintura de mala Bota a mão no joelhinho Vai descendo até o chão Acho que eu já saquei Qual é a sua intenção Bonde de 90 Ela quer me provocar No ritmo do tambor Do jeito que ela dança Chega até me dar calor Bonde de 90 Ela não tá nem aí Vem pro baile de sair Ela tem atitude mesmo Sendo uma novinha Bonde de 90 Bonde de 90 Que vai dançando Eu fico viajando nela Se não viesse Que vai dançando Eu fico viajando nela Bonde de 90 Bonde de 90 Não tem comparação Que novinha é essa Que vai dançando Eu fico viajando nela Que novinha é essa Que vai dançando Eu fico viajando nela Toda vez que ela rebola Acho que essa novinha Tem a cintura de mala Bota a mão no joelhinho Vai descendo até o chão Acho que eu já saquei Qual é a sua intenção Bonde de 90 Ela quer me provocar No ritmo do tambor Bonde de 90 Ela dança Chega até me dar calor Bonde de 90 Ela não tá nem aí Vem pro baile de sair Ela tem atitude Mesmo sendo uma novinha Se novinha é essa Que vai dançando Eu fico viajando nela Se novinha é essa Que vai dançando Eu fico viajando nela Bonde de 90 Não tem comparação Bonde de 90 Bonde de 90 Tem que vem e quica Acelera fundo Depois devagar Que tesão Vai me enlouquece então Tem que vem e quica Acelera fundo, depois devagar, que tesão Ai me enlouquece, de vestido transparente Ela é quente, ela é perversão Ela vem de ré, ela vem de frente, vem na contramão Na minha direção, rota de colisão Ela quer bater, ela quebra tudo, quer fazer na mão Quando que ela dança, aumenta meu desejo De regadinha, meu Deus, o farol acelou Ela vem sentando em mim, vem se estregando em mim Ela vem, ela vai, eu falo dos copos aí Vem que vem de cá, acelera fundo, depois devagar, que tesão Ai me enlouquece então, vem que vem de cá Acelera fundo, depois devagar, que tesão Ai me enlouquece, de vestido transparente Ela é quente, ela é perversão Ela vem de ré, ela vem de frente, vem na contramão Na minha direção, rota de colisão Ela quer bater, ela quebra tudo, ela quer fazer na mão Do jeito que ela dança, aumenta meu desejo De regadinha, meu Deus, o farol acelou Ela vem sentando em mim, vem se estregando em mim Ela vem, ela vai, eu falo dos copos aí Vem que vem de cá, acelera fundo, depois devagar, que tesão Ai me enlouquece então, vem que vem de cá Acelera fundo, depois devagar, que tesão Vai me enlouquece então, vem, 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 vem mi approval, vai me enlouquece então Bond de noventa De vestido transparente, ela é quente, ela é perversão Ela vem de ré, ela vem de frente, vem na contramão Bond de noventa, não tem comparação Méu exclusiva Bond de noventa Que gostoso Hoje de na meta Já chegou o verão, baile da tropical Demorou, já estou no clima É sensacional, o grande festival de mulheres que vem pra cima Já chegou o verão, baile da tropical Demorou, já estou no clima É sensacional, o grande festival de mulheres que vem pra cima Vem pra mim novinha, pro funk por linha Eu vou tirar o pai do funk, que hoje eu tô passando Vem vim tá conchando, se envolvendo o meu som Conversei a noite inteira, festa não, nem vim Vem pra mim novinha, pro funk por linha Vem curtir o pai do funk, que hoje eu tô passando Vem vim tá conchando, se envolvendo o meu som Conversei a noite inteira, festa não, nem vim Quысia, feia, feia, feia O que eu tô passando no rock, que hoje eu tô passando Vem pra mim novinha, pro funk folhinha Vem pro tiro, vai pro funk, que hoje eu tô passinho Vem brindar com o chão, se envolver no meu som Com você a noite inteira, festa não, nem vim Vem pra mim novinha, pro funk folhinha Vem pro tiro, vai pro funk, que hoje eu tô passinho Vem brindar com o chão, se envolver no meu som Com você a noite inteira, festa não, nem vim Que gostei Bonde de noventa Bonde de noventa, não tem comparação